Música Descador de sonhos, lendas, mitos e sereias E na imensidão do mar Não perde a gota Descador que vive Que se benze e que sente Contempla e mancha Descador que se alimenta Do mar, do mar Que ama sobre o mar Do mar, do mar Que ama sobre o mar Que deseja voar Que o seu amor deslize Sua mão pelo seu corpo Ainda quente do sol Descador que sabe O simples olhar O sabor do vento O desejo do tempo E a hora certa De soltar a rede De instar as velas E voltar pra o cais O desejou do Carol Do mar Do mar Do mar Do mar Amém.